TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora Olá, muito bom dia, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, depois de uma semana de feriado prolongado, e aí, animado? Vamos que vamos? Força, agora é hora de força, meu filho, força porque segunda-feira só está começando uma semana novinha para você fazer tudo diferente do que foi feito na semana passada, e isso se você cometeu algumas cacas. Agora, se sua semana foi maravilhosa, meu amigo, tamo junto, energia para cima, porque está no ar o TVC Agora. É claro, estamos ao vivo na TVC HD Canal 3.1, onde você nos assiste, também estamos ao vivo na Cultura TVC, Ondas Sonoras da Cultura FM, e é claro, as nossas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc. Lembrando que tem prêmio, já viu a propaganda aí, pix verde e amarelo, durante a semana a gente vai já escolhendo algumas pessoas, que na sexta-feira tem R$ 500,00. Que coisa, hein? Vamos aos destaques do programa de hoje, aumento do combustíveis, e aí, já pagou mais caro ou ainda não? Detalhe, pode faltar gás de cozinha, rapaz, olha que situação, hein? E a quarta dose da vacina contra a Covid-19 já está liberado aqui em Três Lagoas. E ela está de volta, Mari Verdam, bom dia. Olá Israel, bom dia, bom dia especial para a nossa audiência, ouvintes, telespectadores, internautas, e olha só, depois deste feriado prolongado, nada de desânimo, viu? Estamos aqui aguardando a sua participação. E no TVC agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Três Lagoas será o novo distrito industrial na saída para a Brasilândia. Fala Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Israel, festa junina no mês de junho e em julho, festa julina. Pois é, a Rede Feminina de Combate ao Câncer vai realizar a festa julina no próximo mês. Eu vou contar a data, tudo que vai rolar nessa festa daqui a pouco, aqui no TVC Agora. Fica por aí. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais um furto que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez, o furto de uma motocicleta. O proprietário acabou deixando a chave no contato e aí você já viu, né? É já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Sabia. É ela mesmo. Sou eu mesmo. Ah, um complô aqui, então. Eu sei que vocês estavam com muita saudade de mim e eu também estava com muita saudade de vocês. Depois de dois meses de folga, passeando pelas praias caribenhas, desfilando pelos iates aqui no Rio Sucuriú, Mari Verdã está de volta. Olha, praias não, mas festas juninas e shows estávamos presentes. Olha, vou te contar, hein? Eu passei aqui, que dia que você folgou? Quarta? Não, quarta eu estava aqui com você, você que não deixou vir. É, falou assim, ó, não vem trabalhar comigo hoje não, que eu não estou querendo a sua presença. Falei, não, tudo bem. Quinta, sexta-feira, sábado e domingo, eu vou te contar. Só estou com o olho e osso aqui, rapaz, de tanto trabalhar, hein, dona Mara? Nossa! Mas é importante que a senhorita descansou nesses dias, assim como muita gente aí de casa. Bom, está liberado então, está liberado? Claro que está, claro que está liberado. É o 992344539. Olha, não esqueci nosso WhatsApp, você está vendo? Depois de dois meses, eu pensei que ia ter uma unese. Mas deixa eu te contar, não lembro mais do telefone. Como você disse mesmo nos programas que eu estava ausente, eu estava acompanhando pelas lives. É? Junto com os nossos telespectadores, internautas. Eu deixo aproveitar e mandar um abraço para o Gilson, ele é lá do Nova Três Lagos, falou assim, ó, você pega muito no pé da Mari. Pega, Gilson? Não, Gilson. Pega, e pega no meu pé. Faz parte, porque ela quer derrubar a TV, ela quer pintar isso aqui de azul, nude ou uma outra cor, cor nude. Agora, nude é cor agora, gente? Pois é, então não é pegação de pé, é a Mari Verdana. Pega no meu pé. Seja bem-vinda, Mari. O importante é que você está de volta no TVC agora, depois da semana de... Feria, feriado. Não é? O telefone já está na tela, gente. Já está na tela. Então, por favor, Mari. 999-234-4539. Estamos aguardando aqui a sua participação, mas não só pelo WhatsApp, viu? Pelas nossas redes sociais também, arroba Cultura e TVC e arroba JP News. Se eu fosse você, já mandava. E ó, anota aí. México. México. Anota. Anota. Só anota. Já está valendo. México. Depois eu não explico para você. Start. Play. É nóis. Bom, no primeiro bloco, sempre a gente traz aí o setor policial com o repórter Rodrigo Lucas e, desta vez, ele traz o destaque aí de um roubo, de uma motocicleta. Ah, não. Não vai me contar que o cara deixou a chave no contato. Aí é pedir para ter, né? Vai, Rodrigo, é contigo. Pois é, Israel. A gente tem falado sempre aqui no TVC, no Pulseira, enfim, nos programas da grade de programação da TVC, sobre os furtos que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Pois é, a polícia militar foi acionada ontem no bairro Jardim Santos Dumont para atender a ocorrência de furto. O que aconteceu no local? A vítima, no caso, chamou a polícia, disse que deixou a sua moto estacionada em frente à sua residência e, ao retornar, ele notou que a motocicleta não estava mais. Mas um detalhe que chamou a atenção da polícia, e agora eu oriento você que está acompanhando o TVC agora, nesse momento, ele acabou esquecendo a chave da moto no contato, que facilitou a ação desses indivíduos. Então, não pode facilitar, né, Israel? Tem que tomar cuidado, tem que observar certinho. Nesse caso, ele acabou esquecendo essa chave, dando esse mole. O bandido foi lá, olhou a chave e falou, opa, aqui está fácil. Foi lá, montou na moto e levou a motocicleta. Ele foi até a DEPAC, realizou o boletim de ocorrência e agora a polícia tenta localizar essa motocicleta. Fica a dica para você que está acompanhando o TVC agora. Volto com você ao estúdio, Israel. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, a minha santa avózinha já dizia, a ocasião faz o ladrão. Agora, meu amigo, semana passada, viu o seu Ricardinho? O Ricardinho, ele é de motocicleta também, diz que tem o costume de sair, é rapidinho. No rapidinho, passa lá o cumpade Lalau, né? Ele está ali transitando de boa, cumpade Lalau. Ali, olha a oportunidade, olha lá, dando mole. Aí fica fácil, meu amigo. É igual, quer ver, só deixar o celular em cima da mesa de boteco aí, né? A mesa de lanchonete, dos restaurantes. Deixa o celular desse jeito aqui, ó. Aí você está aqui conversando com os amigos, papapá, papapá. Passa o cumpade Lalau, só faz isso aqui, ó. Quando você vai ver, já era. Então, fica sempre o recado. Três Lagoas, só tem ali a carteirinha de cidade do interior. Por quê, meu amigo? O status já passou faz hora e a bandidagem está agindo direto. Ainda mais com esse mole que o cara deu, deixar a chave no contato. Está roubando motocicleta. Ó, deixar a chave da motocicleta no contato, bicicleta sem cadeado, é pedir para ser roubado. Até rimou, hein? Anota essa aí que você, meu dragão, essa aí. Então, gente, por favor, né? A gente sabe que, de repente, aí essa motocicleta pode ser um instrumento de trabalho desse cidadão e agora vai ter que amargar aí. Eu só espero que ele tenha procurado a polícia, feito o boletim de ocorrência para que a polícia civil possa aí realmente dar andamento aí nas investigações e tentar recuperar essa motocicleta. Ei, Ricardo, na hora que eu lembro desse negócio de roubo de motocicleta, meu amigo, na faculdade, no último ano de faculdade, eu tinha uma moto 125, sabe? Que me levava. Fui para a faculdade, quando voltei, cadê? Ei, tristeza, hein? Eu sei muito bem como é isso aí. Vamos mudar de assunto. Junho, já sabe, é o mês de festa junina. Então, vem para o Arraiá da Giga, porque esse ano vai ter festa junina, sim, senhor. Se embora preparar aquela festança com os produtos da Giga, me garanta a alegria do seu raiá. Preste atenção. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Custo zero de dois litros e duzentos, por R$ 24,99. Conjunto com dez potes retangular Jaguar, só R$ 14,99. Aproveita para comprar esses potes, né? Porque vem a vizinha, igual a Mário, foi lá na festa junina e pediu, vó, vózinho, me dá um potinho desse com pé de moleque, um potinho desse com canjiquinha, e aí não volta nunca mais. Então, já passa na Giga, já compra lá, deixa preparado para que a sua cunhada, o cunhado para nós que for levar essas comelanças, já está o potezinho lá. Só R$ 14,99, no Arraiá da Giga, você encontra tudo para decorar o seu arraiá e ainda parcela as suas compras em doze vezes, sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Que coisa boa, hein? Dando continuação ao TVC agora desta segunda-feira, Mato Grosso do Sul deve ter aí mais uma fábrica de celulose. Com esse novo empreendimento, se confirmando, o Estado terá cinco unidades de celulose. Ana Cristina. Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano e duas da Suzano, que produzem mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. A Suzano iniciou também a construção de mais uma fábrica no Estado, agora em Ribas do Rio Pardo, e será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2 milhões de toneladas por ano. No entanto, segundo o governador Reinaldo Zambuja, Mato Grosso do Sul terá mais uma fábrica e, segundo ele, será o maior empreendimento de celulose do mundo. Mas até o final de junho, nós teremos anunciado no Mato Grosso do Sul o maior empreendimento de celulose do mundo, batendo a Suzano, que já está instalando ali no município de Ribas do Rio Pardo, gerando enormes oportunidades de emprego, crescimento, incorporações de áreas degradadas, áreas produtivas. Então, esse é o agronegócio que movimenta a economia. O investimento deve ser feito pela empresa chilena Aralco, que há anos tenta instalar uma indústria de celulose em Mato Grosso do Sul. O grupo já possui, inclusive, eucaliptos plantados em Inocência, onde deve ser instalada a fábrica. O secretário de Desenvolvimento do Estado, Jaime Verruck, disse que devido a acordo de confidencialidade, não pode dar detalhes do empreendimento. No entanto, destacou que Mato Grosso do Sul comporta até mais duas indústrias de celulose do porte da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Hoje nós somos um Estado, considerando já a implementação da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que é de 2,55, nós já somos um Estado em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o Estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí, no mínimo, mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje, boa parte da nossa base de eucalipto, ela está muito próxima às rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o Estado comporta. Agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, vai pegar essa celulose e também transformar no papel de sul e também em outro tipo de papel para escrita. O diretor executivo da Reflora MS, Dito Mário, também afirma que Mato Grosso do Sul comporta tranquilamente mais indústrias de celulose. Ainda nós temos aí, nessa área da Costa Leste, nós temos 8 milhões de hectares. Nós estamos usando 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós temos condições de usar 2, 2 milhões e meio, até 3, e gerando toda essa riqueza que está sendo gerada. Olha o que aconteceu em Três Lagoas. Quando começou o desenvolvimento aqui, você tinha 69 mil habitantes, hoje você tem 140. Com Ribas do Rio Pardo vai acontecer a mesma coisa. E com outros municípios que virão outras empresas de grande porte, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer o desenvolvimento. Isso é bem pragmático e nós precisamos agora realmente equacionar tudo isso. É lógico que quando chega uma empresa dessa, você tem alguns desarranjos, mas com certeza isso vai se acomodar como se acomodou aqui em Três Lagoas. Você acha que para a região leste comporta mais uma unidade ou não? Olha, para a região leste da Costa Leste, com certeza uma ou duas nós temos chance de fazer. Porque é isso que eu estou te falando, nós temos aí nos 10 municípios cerca de 8 milhões de hectares. E essa parte dele vai ser transformada em plantio de madeira. O diretor executivo da Reflora ressalta que além das indústrias de celulose, é importante o planejamento do governo do estado na busca de alternativa para a cadeia produtiva. E ressalta que o setor de celulose é muito importante para a economia e geração de emprego. Outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então é muito importante. E lógico que a Reflora é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento e trazer o que é mais importante, que é a dignidade, trazer o emprego, trazer o emprego digno, trazer essa geração de emprego. E respeitando imensamente o meio ambiente, porque todas essas empresas que vêm, elas têm certificação, que é muito importante para que elas possam estar no mercado. Então a gente vem aqui com esse desenvolvimento fantástico em todos os segmentos. E a Reflora com certeza é parte disso. Mesmo com o aumento no número de empresas de celulose, o diretor executivo da Reflora ressalta que hoje não sobra madeira e que pelo contrário, para atender a demanda das novas indústrias de celulose em Mato Grosso do Sul, terá que haver aumento nas florestas. Com essa nova planta, tem que se plantar mais. É o que está se fazendo. É o que está se fazendo e para poder ter a logística toda de abastecimento da fábrica na época certa. Então vai plantar, precisa plantar e vai ter que plantar mais ainda porque virão outras empresas. Muito bem, né? Tem que investir para trazer novas empresas e assim melhorar a nossa economia. Deixa eu mandar um abraço, olha, quero mandar um abraço muito especial para a Neide. Neide Patês, muito obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido de você no meu direct e do meu Facebook. Obrigado, tá, minha querida? Um beijo para você, um abraço. É Cairo o nome dele, né? Muito obrigado realmente aí pela companhia. Eu falei agora em um pouco do Gilson lá do Nova Três Lagos. Um abraço também para o Mário e para a esposa do Gilson, a Natália, que também não assiste o TVC, mas ela sabe que existe o TVC. Ela acompanha pelas ondas sonoras da Cultura FM. Daqui a pouco, ó, daqui a pouco, no próximo bloco, amanhã começa. Sabe o quê? O inverno. Vamos sair daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10 vezes de R$ 159,90. Sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10 vezes de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também, de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto, de 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Opa, estamos de volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da rua Elmano Soares. Um tempo até nublado nesta manhã de segunda-feira, mas temperatura bem agradável. 25 graus para um final de semana, que foi um pouco frio, no sábado principalmente. No domingo elevou a temperatura, até que amanheceu um clima agradável. Um abraço a todos os comerciantes da região central, em especial o pessoal da Elmano Soares. Olha, eu estava dizendo para vocês, né? É amanhã. Aham. Amanhã ele chega. Mas vamos ver como fica o tempo hoje aqui em Três Lagos, porque depois a gente tem uma prosa sobre tempo e temperatura. Confira. Nesta segunda-feira, a possibilidade de chuvas de intensidade forte à moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul. No entanto, não são esperadas quedas acentuadas de temperatura, exceto para a região sul do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30 graus. É, meus amigos, o dedo de prosa que eu quero ter com vocês é sobre a nova frente fria que vai chegar a Mato Grosso do Sul e vai derrubar aí os termômetros. É, a temperatura, são estimadas a temperatura de 6 graus para Mato Grosso do Sul e essa frente fria pode chegar aqui em Três Lagoas. Não é amanhã, não. É no sábado, Dona Maristel. Tá me olhando e fazendo assim. É no sábado. No sábado, chega uma nova frente fria a Mato Grosso do Sul. Então, quem avisa, amigo é, pega o edredom que já estava já meio já com cheiro, né? Lava o casaco, deixa lá já estendido no sol. Porque sábado, tudo de novo. Edredom. Edredom. Eu sei que estava cheirando já. Ah, o Ricardinho deu uma boa aqui, ó. Já pega o que não está usando aí, teve uma semana aí que você viu aí, né? Os casacos que você usava. O que não usou, meu amigo, já separa para doar para aqueles que realmente precisam. Tá bom? E com isso, né? Com essa chegada do inverno, os casos de gripe e virose também aumentam. E para ajudar a combater essa onda de resfriados dessa época do ano, é que as vacinas são tão priorizadas. E a partir de hoje, temos novidade. Aqui em Três Lagos, a vacina contra a influenza foi liberada para toda a população e a quarta dose da vacina da Covid também para um novo grupo. Quem tem os detalhes é a repórter Tati Simon. Foi liberado pelo governo do estado a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a moradores com mais de 40 anos em todo o Mato Grosso do Sul e claro que isso atinge os moradores de Três Lagos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Zambuja. Humberta, como é que fica então agora a quarta dose após esse anúncio? A partir de hoje, então, segunda-feira, dia 20, nós estaremos vacinando todas as pessoas com a quarta dose. Pessoas de 40 anos que tenham no mínimo aí quatro meses de intervalo da terceira dose. Tati? Tá administrando a quarta dose com quais vacinas? Nós estamos tendo a disponibilidade nesse momento da vacina da Janssen. Então, para os adolescentes, a terceira dose a gente está fazendo com a Coronavac, mas a quarta dose ou AstraZeneca ou Janssen, preferencialmente. Então, pré-requisito, idade em intervalo de quatro meses. Esses moradores devem procurar onde a vacina? Todas as unidades de saúde estão liberadas, estão disponíveis a vacina. No horário aí, a partir das oito da manhã, algumas unidades até as dezesseis, outras até as dezessete. Mas todas as unidades têm vacina disponível, é só chegar ali com a carteirinha e o CPF para conseguir se vacinar. E também, novidades quanto à vacina da influenza a partir de hoje? Sim, também hoje nós estamos liberando a vacina contra a gripe para toda a população. Então, indivíduos a partir de seis meses de idade, até, né, infinito e além, podem aí se vacinar hoje contra a gripe. Quem procurar a quarta dose ou, independente de qual dose seja, da Covid, pode, no mesmo momento, receber da influenza? Sim, não precisa de intervalo mais para o público adulto. O intervalo de 15 dias se aplica apenas às crianças menores de 12 anos. Essa, sim, tem que aguardar um período de 15. Os outros públicos não precisam mais intervalo. É possível se vacinar ou no mesmo momento, ou uma vacina num dia, outra no dia seguinte. Tranquilamente, não tem mais desculpa para não receber as duas vacinas. E a vacina da influenza é uma dose anual. Quem toma agora, só ano que vem, diferente da Covid? Porque as pessoas ainda se confundem com o intervalo. Exatamente, bem lembrado, né? Na vacina do Covid, hoje já estamos trabalhando até a quarta dose. Tem aí a particularidade de cada vacina nos seus intervalos. Já a vacina da gripe, ela é anual. Lembrando que quem tomou a vacina de gripe em janeiro deste ano, tem sim que se vacinar agora. Por quê? Porque aquela vacina era a cepa, na verdade, do ano passado. A vacina deste ano foi liberada a partir de abril. Então, quem tomou um período anterior a abril, não é a cepa atualizada. Não está vacinado, não está imunizado para o vírus circulante neste ano. Então, quem tomou em janeiro vai ter que tomar novamente, agora, essa cepa de 2022. Humberta, as autoridades sanitárias estão preocupadas com a vacinação, com a cobertura vacinal? Sim, por exemplo, a vacina contra a gripe, hoje, de modo geral, em todos os grupos, nós estamos com a cobertura de 50%. Sendo que o Ministério nos preconiza 90% no mínimo, né? Então, nós realmente estamos preocupados. Por quê? Porque o inverno está chegando, as pessoas não estão protegidas e podem adoecer, podem vir a ficar hospitalizadas ou mesmo vir a óbito por conta aí da gripe, que não deve ser negligenciada. E quanto ao Covid também? Também. Nós estamos tendo casos de internação e óbito em pessoas que têm alguma patologia de base, ou mesmo idosos, né? Cardiopatas, pneumopatas ou hipertensos, ou mesmo diabéticos. Então, de modo geral, na população geral, o Covid não está levando a óbito neste momento. Porém, a vacina é muito importante completar o esquema vacinal. Não adianta tomar uma dose só ou a segunda. Nós estamos aí com um déficit da segunda para a terceira dose de quase 50% no município, o que é uma pena que a vacina está sendo ofertada gratuitamente em todas as unidades. Então, as pessoas não podem negligenciar, tem que completar o seu esquema vacinal. Porque, realmente, quem está tendo casos mais graves ou sendo hospitalizado são as pessoas que têm alguma doença imunossupressora, algum problema de patologia de base. E, para encerrar, também temos uma última novidade quanto à vacina da meningite. Sim, temos sim. A vacina da meningite é ofertada para crianças menores de 5 anos. A partir de hoje, também, o Ministério liberou para crianças que, eventualmente, não tenham conseguido se vacinar no período certo, pode se vacinar até 10 anos de idade. Então, vamos olhar aí a caderneta das crianças para ver. Quem não tomou ainda nenhuma dose da vacina contra a meningite, poderão receber gratuitamente em qualquer unidade de saúde. Tá certo, Humberto. Eu agradeço pelas informações. Vamos reforçar para o pessoal de casa, então, que a partir de hoje, Israel, segunda-feira, todo mundo pode procurar uma unidade de saúde para tomar vacina contra a gripe e influência. Então, Israel, você está mais do que convidado, você está convocado. E quarta dose para os moradores que tenham mais de 40 anos de idade tomaram sua terceira dose contra a Covid há pelo menos quatro meses. É o seu caso, senhor Israel. Diga aí. Eu volto contigo aos estúdios. Sim, senhora, dona Tati. É o meu caso. Quarentou e já estou com a terceira dose já há quatro meses tomada. Então, eu já posso ir para a filha e tomar novamente aí a vacina contra a Covid. Demorou? Hashtag partiu para o posto de saúde tomar. Não tem esse negócio, não, Ricardinho, de ficar escondendo idade, não, filho. Aqui é quarentão mesmo. Corre cinco, pedala cinquenta e nada por aí. Bora? Bora, Ricardinho? Aí, ó. Ah, mas eu vou te falar, viu? Para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas terá a maior loja de fábrica de sofá. Terá não. Já tem. É a Sofá Inbox. Só a Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e agora no Mato Grosso do Sul. Uma loja lindíssima aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores. Tudo isso para você. Produto, gente, a pronto entrega e com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia 419, bem no centro de Três Lagoas. Bruno Garcia 419, passei lá na frente. Que loja espetacular, hein? Sofá Inbox. Esse é o meu sofá, certo? Ó, a gente continua falando aí agora... Ei, rapaz, subiu. E lá em Brasília, está uma briga danada. De um lado, o presidente. Do outro lado, a Petrobras. Porque na sexta-feira anunciou um novo aumento no preço da gasolina e do diesel. E o reajuste já começou a valer já neste final de semana que se passou. A gasolina passou a ter uma variação de 15 centavos por litro, enquanto o óleo diesel teve uma variação de 63 centavos. Acompanhe na matéria. A Petrobras anunciou novas altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. O anúncio foi na sexta-feira e o reajuste já passou a valer desde sábado. O diesel não era reajustado desde 10 de maio e a última alta no preço da gasolina foi há 99 dias. Os preços do GLP, o gás de cozinha, não foram alterados. Com o reajuste, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Uma alta é de 5,18%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, o que representa uma alta de 14,26%. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e de revendedores. A última vez em que a gasolina foi reajustada nas refinarias foi no dia 11 de março, quando subiu 18,7%, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86. Agora, esse já é o terceiro reajuste do ano. E quanto ao diesel, o combustível sofre o quinto aumento desde janeiro de 2022. O último reajuste foi em 10 de maio, quando teve uma alta de quase 9%. Na prática, o valor repassado ao consumidor final acaba sendo ainda maior, que paga mais caro na bomba. Agora, com mais essa alta, está pesando no orçamento? Muito, né? E aí vai completar? Não, só 200 pilas só. Não dá conta de completar? Não dá, não. É um absurdo, né? Tinha que ser bem mais barato o preço. Está sem condição de abastecer o carro. E aí qual que é o recurso? É vir colocar 50, é tentar economizar, é andar de carona? Por 50 só para ir rodando. E rodar o mínimo possível. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé. Mas tem hora que não dá, né? A alta do combustível está, assim, fora do comum, fora da realidade, eu acho. Segundo o último levantamento da ANP, divulgado em 11 de junho, o preço médio da gasolina em Três Lagoas estava em R$ 7,38. Já o valor do diesel estava em R$ 6,92. Brasil, esse é o nosso Brasil. Brasil, você tem que cozinhar no fogão a lenha, você tem que ir andar a pé ou de bicicleta. Caso você tenha um cavalo em casa, né? Pode ir a cavalo também ou uma charrete. O problema é que o cavalo também gasta o capim. Mas esse é o progresso que nós estamos vivendo. Enquanto isso, os apaixonados politicamente, né? Aqueles que defendem os políticos, não a política, aqueles que defendem os políticos, e eu digo políticos, o A e o B, rapaz, eles se matam nas redes sociais. É verdade. Enquanto isso, você, meu amigo trabalhador, eu estou me pagando o pato dos apaixonados por políticos. É vergonha, hein? Ah, esse ano tem. Ou se tem, tem eleição, hein? Então cuidado para não cair no conto do vigário, né? Ou no conto desses apaixonados políticos, de políticos, para você não fazer caca lá na urna. Na urna você vota. A caca é no banheiro. Vamos? Arrasou. Gostei. Bola lá. Pix, verde e amarelo. Pix, nossa, será que o pessoal já está sabendo? Aí, ó, por que vamos fazer a nossa... Aqui, olha, nossa pose de milhões no Pix, verde e amarelo. Lembra que eu falei um país no início. Anotou, anotou? Quem anotou, anotou. Quem não anotou... E agora? Como é que faz? Eu posso gritar? Hã? Grito. Vamos ver. Feche! Qual, Ricardo? Feche! Pronto. Tá aí. Mas saque o seu celular, coloque na câmera frontal, na horizontal e é no 3. Por favor, Mari. Só pose. Não, pode ir. No 3, no 2 e no 1. Valendo! Boa! Cadê o Naka? De novo. Cadê o Naka? Assim, daqui até lá em cima onde o Naka Mura fica, é muito longe, tem que pegar o elevador... Vai! Vai, no 3, vai, no 3... Sobe! No 2, no 1. Viu? É que funciona só comigo. Naka Mura tá famoso agora. Ah, é verdade. Naka tocou. Uma graça. Uma graça. Beijo, Naka. Mari, explica pra gente aí o Pix Verde e Amarelo. Primeiro, eu quero perguntar pra você qual é o grupo de comunicação que dá 1.200 reais? Grupo RC. Toda semana, toda semana. Então, pra quem ainda não tá sabendo aí da nossa promoção Pix Verde e Amarelo, vou explicar como que funciona. Israel. Lembra daquela... daquela... mandar e recebe o código lá? Você preenche os dados. Sim. Intuitivo. Sim. Fácil. Rápido. E coloca México. Olha, eu falo... Já coloca. Já coloca lá na... Quando você manda a sua selfie, você vai receber o link pra participar, não é isso? Isso. Mas também tem a promoção pelas redes sociais. Então, o pessoal que tá aí assistindo a gente pela Cultura e TVC e pelo JP News no Facebook, comenta, compartilha a nossa live, que também vai acontecer aí um sorteio por lá. Mas olha só... Dica, pode ser. Todo mundo ganha. Todo mundo. As nossas empresas parceiras, parceiras aqui do Grupo RCN, o cliente dessas empresas, o vendedor da empresa, entendeu? Quem que ganha mais? Sabe quem que é? Quem? Nossos ouvintes e telespectadores, que é com essa palavra-chave que você acabou de dizer. México. Essa palavra-chave é válida apenas para o TVC Agora. Agora, essa é a senha do TVC Agora. México. México. Só detalhe, quem tá assistindo também pelo Facebook ou pelo Facebook da Cultura ou JP News, em cima ali na descrição do vídeo, tem um link, você clica lá, já vai direto para o cadastro, já preenche o cadastro, coloca a chave. Por quê? Lembra daquele game que eram selecionados uma pessoa por dia e na sexta-feira a gente fazia aquele sorteio final? É assim que vai funcionar, você vai, já preenche, a gente vai selecionar uma pessoa a cada dia. Hoje, a cada dia, vai ser o pré-sorteado. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira a gente pega esse bolo todo, joga lá e uma pessoa é sorteada, então não perca tempo. Pois é, nossa, eu já tô aqui pensando que eu queria participar. 500 reais. Eu não posso, Israel não pode, mas você de casa pode. Eu coloquei o nome falso. Você colocou o nome falso? Ah, ninguém vai saber que é você não. Não, ainda coloquei minha foto lá. Não, fica despreocupado. Rápido intervalo, a gente volta já. Não sai daí. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todimo em todos eles. Porcelanato Heleno 83x83, retificado, R$ 74,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Kit Deca pronto para instalar, R$ 1.149,90. Tinta novo, metalatex fosco perfeito, R$ 399,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. Tvc Adora. De volta com o Tvc agora desta segunda-feira. E olha só, a Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza a primeira edição da Festa Julina. Julina, não é nem Julina. Festa Julina de Rua, porque a festa está programada para o dia 2 de julho. A Tati Simon tem os detalhes. Ainda estamos no mês de junho, mas o mês, aliás, o bimestre é marcado pelas tradicionais festas caipiras, festas julinas e festas julinas. É por isso que a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagoas vai realizar a primeira edição, a primeira Festa Julina, que vai ser uma festa de rua aqui em nossa cidade. Vou conversar com a presidente da rede, Márcia Carriço. Márcia, como é que vai funcionar essa primeira edição? E obrigada por falar conosco. Obrigada, nós que agradecemos. Vai ser a festa de rua com o pessoal dos Foodtruque, sendo nossos parceiros. No dia 2, a partir das 18h até as 22h, estamos tentando fechar parcerias com a Prefeitura para nos proporcionar um evento com música, com duplas. Estamos tentando organizar uma quadrilha para que o evento fique mais agradável e que todos possam estar participando. É aberto para a comunidade, entrada franca, como que funciona? Sim, será aberto. A entrada nós estamos organizando pela Avenida Olinto Mancini, no quarteirão da rede, que vai ser na João Silva. E ali estamos todos lá esperando a população para nós agradecermos a participação da população. E este evento será revertido para os nossos pacientes, a Festa Julina dos Pacientes da Rede Feminina. Então, a comunidade que estiver presente, que consumir bebidas, comidas típicas lá neste evento, vai estar ajudando a rede realizar a festa dos pacientes, é isso? Sim, essa é a nossa intenção. Por que essa festa para os pacientes é tão importante e faz parte do calendário da rede? É uma situação onde a gente agrega o nosso paciente, não só no meio social, mas na situação dos pacientes terem uma convivência com os colegas, convivência com a família, sair da situação de doença, de dor e fazer com que a vida se torne mais alegre, mais amena. Márcia, na festa de rua, a Festa Julina da Rede, o que a gente vai encontrar? Comidas, bebidas típicas? Sim, nós estamos em parceria com o Food Truck, né? Então, terá hambúrgueres, espetinhos, a costela defumada, açaí, nós teremos pescaria para as crianças, estamos reivindicando a população que nos doem presentinhos para a pescaria, vamos ter quentão, vinho quente, bebida, chope, e tudo para revertido na intenção da festa dos pacientes. Quem quiser contribuir com alguma comida típica, com alguma prenda, é possível? Sim, nós queríamos muito fazer a situação de leilão, como era antigamente nos leilões de festa junina, né? Frango assado, lombo, carneiro, porco, se alguém quiser nos doar, será muito bem-vindo. Teremos também, eu tinha esquecido o bingo, que nós vamos estar fazendo cartelinhas lá na hora, para animar o ambiente. E qual que é a expectativa? Arrecadar quanto, para uma festa, para quantas pessoas? A nossa expectativa lá é de 5, 6 mil reais, porque nós estamos de parceria com o pessoal, né? E aí, o que a gente conseguir, mesmo não só na festa, mas com a doação da população, nós queremos fazer a nossa festinha para os pacientes. Quantos pacientes? Nós estamos hoje numa média de 40 pacientes, mas tem os seus familiares, né? O esposo, às vezes tem filhos. É uma média, nós estamos contando com 4 pessoas por família. Tá certo, Marcia. Obrigada pelas informações. Então, reforçando aí o convite para o pessoal de casa, a festa julina vai ser no dia 2 de julho, a partir das 6 da tarde, ali na Rede Feminina. A entrada vai ser pela Avenida Capitão Olinto e vai ser a festa na Rua João Silva. Reforçando também para o pessoal de casa que alguém que queira fazer alguma doação pode ir diretamente até o prédio da rede, falar com a equipe de lá. A rede está na esquina da Azulei de Pérez Tabox com a João Silva e tem um telefone para contato. É o 3522-9759 e eu já estou pronta com a roupa de ir para esse evento. Não vou perder, viu? Volto contigo aos estúdios. A festa junina praticamente é Las Vegas Caipira. Ó, música, luzes, comelância, jogos liberados, em Vegas os jogos são liberados, aqui também na festa junina o bingo corre frouxo, leilão e ainda tem o casamento em pescaria e ainda tem o casamento que você não precisa se preocupar. Você casou, no outro dia não dá nada. Então tá aí, Las Vegas Caipira do Brasileiro é a festa junina e eu amo. E ô, Tati, se você já está pronta, né, eu vou trocar só de camisa, eu também estou pronto e vou para essa festa sim. E no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra, ó, tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer, claro, melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, né. Então, oferecendo, claro, saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Agora vamos até Paranaíba, porque os médicos pedem demissão da Santa Casa de Paranaíba, que enfrenta falta de profissionais. A direção do hospital assegurou que não há estimativa de tempo para a contratação de novos especialistas e, além disso, demissões não afetaram o atendimento no pronto-socorro. Alex Santos tem as informações. E alegando necessidade de reajuste salarial, além de problemas e projetos pessoais, parte do corpo clínico da Santa Casa de Paranaíba pediu desligamento do único hospital público da cidade. A direção do hospital, no entanto, disse que os atendimentos à população não foram afetados. Ao todo, três profissionais plantonistas que atendem no pronto-socorro pediram desligamento da unidade hospitalar. Já outros profissionais, como médico cardiologista e pediatra, também estariam se desligando da Santa Casa. A informação foi confirmada pelo diretor técnico da Santa Casa, o Cláudio Souza Santos. Segundo o diretor, os três profissionais que atendiam no pronto-socorro do hospital não fazem mais parte da equipe clínica. Já o profissional que é responsável pela consulta, diagnóstico, tratamento de doenças e disfunções ligadas ao sistema cardiovascular, o hospital está, desde o início do ano, sem o médico cardiologista. A ala pediátrica da Santa Casa também deve ficar sem duas profissionais a partir de julho. Por dia, são atendidas cerca de 200 pessoas no hospital. Com apenas um médico plantonista no pronto-socorro, a direção do hospital pediu a sessão de um médico da rede municipal para auxiliar nesses atendimentos, conforme destacou Cláudio Souza. A direção também assegurou que não há estimativa de tempo para a contratação de novos especialistas, uma vez que a sobrecarga de atendimentos no hospital seria um dos impedimentos para a contratação de novos profissionais. Boa, Alex, obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto de Paranaíba. Mari Verdam. Israel Espíndola. Sou eu. Olha, antes de ir para as fotos aqui, que eu estava com saudade do pessoal, dos nossos participantes, telespectadores, não vem me olhar desse jeito não, porque eu estava assim, quem está em casa me conhece. Estava com saudade, mas não veio, quarta. Eu estava de folga. Estava com saudade, mas não veio, quinta. Israel queria estar de folga junto comigo. Ele não aceita. Estava com saudade, mas não veio, sexta. Não aceita. Eu não vim sexta, né? Eu tenho um áudio aqui, você quer que eu coloque? Sexta-feira, criatura de Deus. Eu tenho um áudio aqui, você quer? Sexta-feira, você está do lado das cobertas, com frio. Mas por quê? Venha. Venha. Mentira. Venha. Vou colocar um áudio aqui. Vamos, vamos. Não, antes, antes da sua foto, quero falar do Pix. Já falei também, mas quero falar do Pix Verde e Amarelo, para o pessoal ganhar aí um dinheirinho. Sexta-feira, pensa um sextou com 500 reais no bolso. Gente, corre, faz seu cadastro agora, rápido, porque os primeiros ali, o computador já vai acelerando, vai sorteando. Então, assim, vamos sortear uma pessoa a cada dia. Aí pegamos esse grupo, vai passar para a segunda fase do game. E na sexta-feira, é dinheiro no bolso, ó. Ó, eu prometo que eu não vou falar que... Que é o México. É, não vou falar. Não, pode falar. Pode? O chefe ligou, é para falar. Ah, então pode falar. É México, gente. A palavra-chave do TVC agora é México. Então, entra lá no link. Por que eu estou falando TVC agora? Porque a Band tem uma chave. A Band FM. A Casa Azul tem outra. A Cultura. A Cultura também tem uma outra chave. Então, você tem que saber ali, discernir certinho. Vai no TVC agora, México, que a gente vai pagar. Ó, sexta-feira a gente vai sortear aí um... Quinhentinha. Quinhentinha. Sextou com quinhentinha. Já pensou? Tudo para mim. Agora sim, vamos para... Falando em tudo de bom, é a Tati, viu? Manda um beijo para a Tati. Tati? Tati Moraes. Deixa eu mandar aproveitar. A Tati Moraes e também meu amigo Adão Boni. Toda vez eu tenho que mandar um abraço para o Adão Boni, que está durante as madrugadas, que está no entardecer, levando muita música sertaneja. E na hora do almoço ele vai para a casa dele, ó, batendo a xepa ali. E assiste a gente. Adão. Toda vez que eu chego lá no grupo, ele falou, ela estava acompanhando vocês pela TV. Beijo, senhor Adão. Adão, você é show, meu amigo. Um abraço também para toda a família do Adão Boni e a Tati Moraes, que é um sucesso na cultura todos os sábados. Tati, um beijo para você também. No programa Tudo de Bom. E para você... Um abraço e um beijo para a dona Joana Darks, lá do Jardim Dourado, porque a gente estava com saudades. Olha como ela está bonita nessa foto. Linda. Nossa, eu adorei. Topzera. Um beijo. Boa semana para a senhora, viu? Para você e para toda a sua família. Para você e toda a sua família. Próximo. Ó, que fofura. Meu Deus do céu. Tá, não dou conta. Meu Deus do céu. Olha a mensagem que eu recebi aqui, ó. Olha o chiquinho aqui, ó. Eu sou a Maria Luísa e eu vou fazer cinco meses no dia 22. Boa tarde. Boa tarde. Quem que mandou a foto da Maria Luísa? Manda aqui para mim. É, como se chama a mãe da Maria Luísa? Maria Luísa. Maria Luísa mãe. Um beijo. Um beijo. Ela é muito linda. Quando vocês forem mandar aí, gente, quando vocês forem mandar a foto da criança, ó, selfie, vocês têm que colocar o nome e o bairro, porque o seu celular não está cadastrado para a gente. Então a gente fica sem saber. Vocês sabem quem nós somos, mas nós não conseguimos saber quem são vocês. Tá bom? Exatamente, ó. Obrigado. Beijo para a família dessa fofura. linda. Agora temos aqui Madô e Gisela. Gisela está com o pé machucado, sabia? Foi fazer arte. É, eu também acho. Foi pular fogueira. Falei para ela. Foi dançar a festa junina. É, pois é. E aí dá nisso. Essa foto aqui é da semana passada, que eu não estava, o senhor não mostrou. Não é que eu não mostrei, é que a senhora levou o carregador do celular e não conseguia carregar. Eu não. Não está comigo, não. Não? Não. Então tá bom. Próximo. Próximo. Ó. Olha, deixa eu ler esse recado que é muito especial, que me mandaram aqui, esse casalzão. Ó. Ó, bom dia. Meus parabéns hoje vai para a minha cunhada Zuleide, que completa mais um ano de vida. Te amo muito, cunhada Zuleide, que mora no bairro Colinos, mais conhecida como creche da tia Zú. Ó, viu? Ela e o esposo Milton nessa foto. Mas e o nome da cunhada? Ah, tá. Agora que eu entendi. É a aniversariante com o esposo Milton. O esposo, que é irmão. Que é irmão dessa pessoa que mandou. Que tá mandando parabéns. Manda o nome, gente, por favor. Cunhada, manda o nome. Eu olhei aqui, casal romântico, flores, e pensei, esse leu a cartilha do Israel Espíndola de como conquistar a mulher em 49 passos. Tá aí, ó. É isso. São 49 passos? 49 passos. Não tem... Mas aqui, ó. É isso aqui, ó. Conquista a mulher. Mas 49 passos? A mulher fica com um sorriso. A mulher fica feliz. É muito passo, daí a mulher já até desistiu. Por isso que ela fica feliz. Como é que esses carros... Ralo, velho, aí. Próxima foto, acabou? Não, tem mais uma fotinha. Uma fotinha do meu final de semana. Que eu estava na festa junina. E encontrei por lá Agnaldo. Agnaldo acompanha a gente pela Band FM. Obrigado, Agnaldo. Acompanha a gente pela Cultura FM. Obrigado, Agnaldo. Ele chegou lá. Eu cheguei lá e ele falou assim, você é da Band, né? Eu falei, eu sou da Band, do Jornal do Povo, da TVC. Nós somos aqui do Grupo R100 de Comunicação, Agnaldo. Essa mulher é chique. Ele também é chique. Ele tá... Ai, você é muito chique, amigo. Você é muito chique. Gente, procura eu aqui na foto. Eu estava aqui na foto, não. Não. Eu estava preso dentro desse estúdio trabalhando, porque a dona Mara... A noite? 11 horas da noite? Não, não estava. Meu nome é trabalho. Acompanha os stories do Israel Spintla. Ele não estava trabalhando. Mas, enfim, um beijo pro Agnaldo. Grande Agnaldo. Do Mais Parque. E olha, era o noivo, viu, da festa. Olha. Casou. Ontem você estava falando de casamento. Casou em Vegas? Nossa. Mas ele casou de verdade? Casou. A noiva era a mulher dele de verdade? Era a mulher dele. Aí, tá vendo, viu? É igual Las Vegas. É igual Las Vegas. Festa junina é igual Las Vegas. Jogo liberado. Comida. Bingo. Comida, luzes, animação. Ainda você pode casar quantas vezes quiser. De boa. De boa. Obrigado, viu? Agnaldo, um abraço. Ele falou também que assistiu? Assiste nós. Ah, nós. Eu pensei que você assistia só e eu. Não. Nós. Sai daí, Nau, que daqui a pouco tem muito mais informação. É claro, a sua participação. Voltamos já já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate? Compra o MS-CAP e que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MS-CAP, ajude e concorra. A Raiá da Giga garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil só R$ 34,99. Cuscuzeiro de 2,2 litro por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, imagens da rua Bruno Garcia, região central de Três Lagoas. O céu nublado, né? De manhã tinha até uma previsão de uma chuva aqui para a Costa Leste, viu gente? Tinha uma chuva remota, moderada a leve e de forma isolada, ou seja, em alguns pontos. Bom, pelo menos aqui na região urbanizada de Três Lagoas não caiu essa chuva. Já vimos também a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. Tempo aí parcialmente nublado, não há previsão de chuva, temperaturas amenas. Tá bom? Dando sequência? O Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas fará uma parceria com as igrejas da cidade para oferecer cursos de qualificação profissional. A falta de mão de obra qualificada no comércio de Três Lagoas é uma das grandes reclamações dos consumidores. Pensando em melhorar o atendimento e qualificar quem trabalha no comércio de Três Lagoas, foi que o Sindicato dos Empregados do Comércio decidiu fazer um projeto para qualificação profissional como explica o presidente do Sindicato, Eurides de Freitas. E agora estamos fechando uma parceria, vocês estão sabendo aqui de primeira mão, né? Com as igrejas, inclusive nós estamos indo na igreja Nossa Senhora Aparecida agora. Nós estamos fechando uma parceria. Todas as igrejas que têm sala de aula, nós vamos levar a qualificação profissional para as pessoas daquele bairro, daquela comunidade. Então, isso é um novo trabalho do Sindicato, que a gente vem fazendo esse trabalho. E futuramente a gente vai com a parceria com o SEBRAE também, não para qualificar somente o trabalhador, a pessoa que está desempregada ou aquele que está trabalhando, né? Nós vamos, essa parceria com o SEBRAE também, qualificar os empreendedores daqueles bairros, daquelas regiões. Então, o que nós estamos precisando, o que nós sempre estamos comentando, é qualificar as pessoas para que melhore como pessoa, como profissional. E para isso a gente dá um resultado para o bairro, para a cidade, para o estado e para o país. Inicialmente, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, os cursos serão oferecidos para quem trabalha no comércio. De início vai ser voltada só para o comércio, mas futuramente, a prefeitura também é parceira, nós estamos fechando uma outra parceria com a prefeitura, também que será em outras áreas. Um exemplo, uma empresa que tem alinhamento e balanceamento é comércio também, mas entra na parte de mecânica também, de serviços, de prestadores de serviços. Então, nós estamos fechando para essas empresas também, já estou até adiantando aqui, uma coisa que é um treinamento que a gente vai fazer futuramente. Eurides explica que todos os anos o Sindicato dos Empregados do Comércio oferece cursos de qualificação profissional, só que isso ocorre mais para o final do ano. A ideia agora, segundo ele, é iniciar esse trabalho antes e levando para os bairros da cidade. Eu acredito que até o início do mês que vem, nós iniciamos essas qualificações, porque normalmente nós deixamos tudo para o final do ano, mas no final do ano está ficando muito apertado, de repente chega no final do ano, você não tem dinheiro aí para você correr atrás de uma parceria, é difícil. E o que nós falamos para a população de Três Aguas, mesmo nós passando uma situação difícil, igual nós passando, que vocês acompanharam, fecharam quase todos os sindicatos em Três Aguas. Mesmo assim, todo ano, nós qualificamos de 400 a 500 pessoas para entrar no mercado de trabalho. Isso aí foi feito todo ano, mesmo na pior situação que nós passamos. E agora a gente vai iniciar esse ano de 2022 já com antecedência, começar antes, não deixar para outubro, novembro e dezembro. Então a gente vai começar em julho, quando chegar em dezembro nós já qualificamos o número de pessoas, quando chegar em novembro nós já temos o número de pessoas qualificadas para o comércio absorver. Tá bom, tá vendo? Você tem que se qualificar para conseguir aí acesso ao mercado de trabalho. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande? Vamos lá porque a Glória Maria vai falar dos convênios tripartite entre o governo de Mato Grosso do Sul e a Fundect e a Fiocruz. Glória, bom dia! Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Nesta segunda-feira será assinado o convênio tripartite entre o governo de Mato Grosso do Sul, Fundect e Fiocruz para a instalação de uma plataforma de pesquisa clínica que vai atuar no sistema de ciência e tecnologia em saúde na região centro-oeste. Vão ser realizados estudos clínicos nacionais e internacionais no espaço, articulando conhecimentos científicos, infraestrutura, recursos humanos e parcerias institucionais. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Márcio Pereira, a plataforma vai colocar o Mato Grosso do Sul em destaque. O médico infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, vai realizar uma palestra durante o evento aqui na capital. Segundo ele, no espaço vão ser feitas pesquisas que estão na última fase. A assinatura será realizada hoje, às 14h, no auditório do Bioparque Pantanal. É com vocês, Israel! Obrigado, minha querida Glória Maria, por trazer a informação direto da capital. Bom, dando sequência, é, meus amigos, colocar a cara a tapa aqui é difícil. No Sindicato do Ódio, que funciona nas redes sociais, é fácil, fácil. Mas tudo bem, como nós somos um programa democrático, aceitamos a opinião de todos. Agora, meu amigo, quando você pegar o trabalhador que está pagando os tributos lá em cima, assim como eu, e não ter condições de colocar oito pila de um litro de gasolina, aí eu quero ver. Enquanto o senhor está conseguindo, tudo bem, boa sorte e que bom, mas a classe aqui embaixo está sofrendo. Vamos de participação. Vamos, mas antes, vamos falar de LinkPix Verde e Amarelo. Boa! O pessoal está mandando mensagem aqui, perguntando onde está esse link. Na live. Na nossa live. Clica aí no Facebook, arroba Cultura FM ou, não, desculpa, arroba Cultura e TVC. Isso. Ou arroba JP News. Deixa eu só explicar novamente. Quando você entra no Facebook, lá da live do TVC Agora, tem aquele cantinho que é a descrição, não tem a descrição? O meu está aqui embaixo. Está embaixo? No meu celular aparece embaixo. A verdade, desculpa. Para o pessoal que está no celular, ele aparece embaixo. Eu acho que lá naquele campo, lá da descrição, tem esse código aqui, ó. Esse código não. Tem esse campo que você clica no link que vai te jogar direto lá para o campo de instrução para você preencher, porque amanhã, viu Mari? Sim. A gente acabou dizendo que amanhã nós iremos fazer o sorteio da primeira pessoa, que depois vai para o final. Vamos sortear duas ou vamos sortear uma? Amanhã a gente... Vamos fazer o seguinte, como hoje nós não vamos sortear nenhuma... Pode tirar isso aqui, por favor, Ana Camila. Amanhã nós sorteamos uma e depois, na quarta-feira, nós sorteamos duas. Boa! Pode ser? Pode ser. Assim o pessoal dá tempo. Sim. Mas corre, já participa, tá bom? Não tem segredo. Clicou na live, tá lá o link para mim, no meu celular aparece embaixo, para vocês que estão aí no notebook ou no celular. No notebook que está do lado. Está do lado. Boa, Mari. Então está aí, Pix Verde e Amarelo. Lembrando, tá? Todos os dias nós iremos sortear uma pessoa. Essa pessoa já passa para a segunda fase do game. Isso, será pré-sorteado. Já é um pré-sorteio. Porque na sexta-feira, todos os classificados vão para essa final, que acontece toda sexta-feira. E na sexta-feira, a gente faz um sorteio. Entre eles, olha só como fica legal, hein? Porque aí já dá cinco pessoas. Pois é. Porque a gente sorteia duas, mas vai dar cinco. A segunda, a terça, a quarta, a fim. Isso só do nosso programa. Só do TVC. Só do TVC. Tem a Band, tem a Cultura FM. Enfim. Exatamente. Vários outros programas. Então participe, então. Temos fotos, minha querida? Temos. Acho que temos uma. Deixa eu ver aqui. Uma foto? Ah, aí fica difícil. Não, não temos. Cadê a sua participação? Peraí. Peraí, estou perada. Está perando. Vamos que está chegando. O diretor já está buzinando. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ô, diretor, calma, diretor. Que não era tempo. Parece que é do sindicato do ódio. Parece que está. É. Parece que está no sindicato do ódio. Fala-se no leu. Fala. Lógico que leu. No ar, os 49. Olha o sorriso desta mulher. Olha o sorriso desse gentleman. É um cavaleiro. Esse gentleman é o Adilson. Boa, Adilson. E ela é a Karina. Boa, Karina. E eles são fãs do nosso programa. Um beijo para vocês, meus queridos. Um beijo para você, Karina. Já respondemos aqui como funciona o link. Você que tinha me perguntado, tá bom? Fácil. Boa sorte, tá? Boa sorte. Amanhã temos um sorteado. Na quarta temos dois pré-sorteados para sexta-feira. É isso aí. Beleza? Beleza. Deu? Deu. Vem aí. R.C.L. Esportes. Olha o lance. Vem aí, R.C.L. Esportes. A Odonto Company é a maior...